Uma operação do Ministério Público Estadual prendeu o secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, e dois auxiliares do alto escalão. A suspeita é que a secretaria estava realizando pagamentos irregulares e concedendo vantagens indevidas para alguns prestadores de serviços. A nova secretária toma posse agora à tarde. Camila Rodrigues mostra pra você. Severino Ramos Vasconcelos, de 63 anos, Catiane de Araújo Silva, de 36, Janaína de Jesus, de 29 anos, e Luiz Felipe Figueiredo da Silva, de 30 anos. Todos morreram no prazo de uma semana em Goiânia, guardando vaga em leito de UTI. Eles podem ter sido vítimas de uma gestão criminosa na Secretaria de Saúde da capital. Nesta quarta-feira, o Ministério Público de Goiás realizou uma operação chamada Comorbidade. Três pessoas foram presas. Wilson Modesto Polara, o atual secretário de Saúde de Goiânia, Quezédia Ayres Henrique, secretário-executivo da Saúde, e Bruno Viana Primo, diretor financeiro da Secretaria. Além dos três mandados de prisão temporária, o Ministério Público cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, na Secretaria de Saúde, que fica no Paço Municipal, e na casa de um empresário. Com o dos investigados, os promotores apreenderam mais de 20 mil reais em dinheiro. Foi determinado ainda o afastamento cautelar e, consequentemente, a suspensão do exercício das funções públicas dos três agentes públicos investigados. De acordo com o Ministério Público de Goiás, os envolvidos escolhiam quais contratos seriam pagos e concediam vantagens irregulares para esses escolhidos. Com essa prática, eles ignoravam a ordem cronológica de pagamentos e deixavam de fazer repasses para hospitais que tinham leitos de UTI contratados. Sem dinheiro, essas unidades não tinham condições de funcionamento. Segundo o MP, esse foi um dos esquemas que agravaram a crise na saúde pública de Goiânia. A rede pública também tem registrado falta de insumos básicos e interrupção de serviços essenciais. Atualmente, a dívida com prestadores de serviço é de 139 milhões de reais. Mas o Ministério Público estima que esse valor ultrapasse os 250 milhões. Uma das entidades afetadas é a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, a Fundac, que contabiliza uma dívida acumulada em 121 milhões de reais e estaria enfrentando dificuldades operacionais. Em agosto deste ano, a Fundac chegou a suspender os atendimentos nas maternidades Dona Iris, Nascer Cidadão e Célia Câmara. Na época, segundo a instituição, foram mantidos apenas os atendimentos de urgências e emergências. Em julho, o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás determinou o afastamento do secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, por três meses. A decisão foi motivada pela suspeita de má fé na tentativa de contratações de sistema de web, funcionários e ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Ele ficou 45 dias afastado e depois a decisão foi revogada. Desde fevereiro de 2024, nós temos um decreto, o decreto 580, que compromete-se com o município de Goiânia que todos os pagamentos são feitos por ordem cronológica. Isso é um decreto, o decreto 580, de fevereiro de 2024. Então, está lá o decreto. Agora, cada secretaria tem a sua prioridade, claro, mas tem a sua justificativa também, para poder fazer os seus pagamentos. A Prefeitura, como sempre, vem colaborando com todo o trabalho da Justiça, do Ministério Público, como já foi anunciado hoje pela manhã. E dizer também, nessa oportunidade, que conforme foi designado pela Justiça, o afastamento dos três servidores, o secretário, o secretário executivo e o diretor financeiro, eles estão afastados e ainda hoje sai o decreto nomeando inteiramente como secretária a doutora Sinara Matias, que é a servidora da Prefeitura, como também como secretária executiva a doutora Cássia Spirandelli, que também é uma servidora efetiva do município, e o Bruno Costa como servidor efetivo, que é especialista em saúde. A prioridade é o pagamento dessa empresa transmédica, que presta serviço de alta complexidade. Hoje, nós temos inseridos nessa empresa 26 pacientes, então a nossa prioridade é o pagamento dessa empresa. A UTI já vem sendo discutido desde segunda-feira, vocês mesmos da imprensa já tomaram pé, uma reunião que ocorreu com a equipe de transição e com a equipe do Estado, e acredito que esse problema já está sendo resolvido gradativamente. Eu não caí aqui de paraquedas, né? Eu já tenho alguma experiência e acredito eu que eu vou fazer diferença, não só para essa gestão que está se findando, mas também para outra gestão que está iniciando. Eu acho que a minha equipe e eu, nós vamos contribuir muito para essa equipe de transição. O grande problema da saúde no Brasil não é falta de dinheiro, mas é gestão. A gestão é que complica tudo, infelizmente. Nós estamos tentando contato com a defesa dos presos, mas ainda não conseguimos. Como acontece com todas as prisões provisórias ou temporárias, o Wilson Polara e os dois auxiliares foram levados para a casa do albergado, ali no Jardim Europa, região sudoeste de Goiânia, e é diante da decisão. Eles vão passar por audiência de custódia, o juiz pode liberá-los ou não. Se forem liberados, já saem lá mesmo na audiência da casa do albergado. Se o juiz manter a prisão, aí eles descem lá para o caso de prisão provisória, lá no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. E aí